Desde 2003, a Câmara de Jacareí conta com a participação de 13 estudantes. São os vereadores da Câmara Jovem. Além de conhecerem como funciona o poder legislativo, eles criam projetos. 11 já viraram leis de verdade. Esse grupo deixou o plenário para conhecer o grupo Ban de Vale de Comunicação em São José dos Campos. Meu nome é Natal, tenho 14 anos, estudo no Odaro Augusto. Meu nome é Rafael Teodoro, tenho 14 anos, estudo no Colégio CET. Meu nome é Gabriel Dias, eu estudo no Odaro Balticar e tenho 13 anos. O que esses meninos têm em comum? Todos são vereadores da Câmara Jovem de Jacareí, que tiveram uma rotina diferente. Em São José dos Campos, conheceram a sede do grupo Bandeirantes de Comunicação. Antes eu quero mais um abraço aqui para a galerinha que veio visitar o estudo da Nativa, os vereadores mirins. Eles também assistiram a um vídeo institucional e conversaram com o diretor-geral da Bande no Vale do Paraíba. A gente precisa efetivamente renovar essa política no Brasil, que esses jovens talentosos comecem a gostar um pouco mais de política e a se interessar por isso. Por isso, eu louvo a iniciativa da Câmara Municipal de Jacareí, com esses vereadores mirins, que vieram aqui, cada um representando os 13 vereadores do município de Jacareí. E a oportunidade de visitarem um veículo de comunicação, nossas emissoras de rádio, de televisão, entenderem o que faz o jornalismo, a prestação de serviço de um grupo de comunicação. E essa troca de experiências é fundamental. A Câmara Jovem de Jacareí foi criada em 2003 e desde então, 11 projetos propostos por esses pequenos vereadores já viraram lei na cidade. A média é de quase uma aprovação por ano. Quando o vereador vai para a sessão de Câmara, ele já sabe qual é a opinião da população através do site da Câmara, no voto cidadão, que foi um projeto dos vereadores jovens. Os mandatos têm a duração de um ano e o objetivo é incentivar a participação na política desde cedo. A Câmara Jovem, ela vem dar oportunidade para que os jovens participem da política da sua cidade, para que eles entendam qual é o papel do poder legislativo, o papel do poder executivo e como funciona o judiciário, os meios de comunicação, ou seja, qual é a dinâmica da sociedade. Os vereadores mirins reconhecem a importância do projeto Câmara Jovem e depois da visita ao grupo Band Vale, também perceberam o quanto são importantes os meios de comunicação. Eu achei a visita bem legal, foi interessante porque agora a gente está conhecendo lugares novos, promovidos por esse projeto que criaram na Câmara. Eu achei isso muito interessante porque dá a chance de várias pessoas, durante vários períodos de tempo, conhecerem muitos lugares diferentes no qual a gente não teria uma oportunidade de conhecer em algum momento da nossa vida. Quando a gente estudar essa matéria relacionada, marketing, a gente já vai entender um pouco, já vamos ter um pouco de conhecimento, então já vai facilitar bastante. Vôlei! O São José deixou escapar a chance de brigar pelo título da Copa São Paulo. Diante do Campinas e fora de casa, a equipe joseense perdeu no tie-break por 3x7x2. Na outra semifinal, o Taubaté enfrentou o Césia em São Paulo, venceu o jogo por 3x7x0 e agora vai fazer a final contra o Campinas, sábado, às 6h30 da tarde, no ginásio do Abaeté. Vamos falar de velocidade. Depois de uma semana enfrentando trilhas entre Goiânia e Foz do Iguaçu, o joseense Jean Azevedo faturou o título da competição, o Rally dos Sertões, na categoria motos. Foi a sexta conquista na maior prova fora de estrada do país. Sete dias de competição, poeira, muita poeira, 2.900 quilômetros percorridos sobre duas rodas, de Goiânia a Foz do Iguaçu. Cenários incríveis e caminhos cheios de adrenalina traçam o Rally dos Sertões. Entre os competidores, o joseense Jean Azevedo. Na prova off-road mais importante do Brasil, ele conseguiu seu sexto título, pilotando motos. A modalidade que eu disputo, que são os Rally, são provas de vários dias, muitos quilômetros e muitas variáveis. Então, quanto mais experiência o piloto tem, ele consegue administrar melhor tudo isso e buscar um bom resultado. O Jean e as motos têm uma relação antiga. São quase 30 anos de parceria entre eles. Pela primeira vez, o sul do Brasil esteve na rota do Rally dos Sertões. E nesse caminho novo, o Jean concluiu o percurso em 15 horas, 51 minutos e 38 segundos. Nessa disputa, outro competidor, joseense, o Ramon Sassilotti. O conterrâneo não deu moleza para o Jean, não. Ficou ali, seguiu na cola dele durante toda a prova e ameaçou o título do piloto da ronda nas especiais. Mas não deu. O Jean deixou o Ramon comendo poeira, com diferença de 12 minutos e 31 segundos. E o Jean se prepara para competir agora no Rally Dakar. O próximo grande objetivo é o Rally Dakar, em janeiro, representar mais uma vez o Brasil, a equipe ronda. Vou estar indo lá pela 18ª vez. E também trabalhar agora os próximos meses sérios, com bastante dedicação, para conseguir trazer um bom resultado para o Brasil. Parabéns ao Jean, que agora descansa com a família em São José dos Campos. Parapan de Toronto, o nadador Matheus Henrique da Silva, de Pindamonhangaba, conquistou medalha de ouro na prova mais rápida da natação mundial. Ele completou os 50 metros livre na categoria S9, em 27 segundos e 7 décimos. Com esse tempo, ainda quebrou o recorde da prova. Matheus ainda vai tentar medalhas nos 100 metros livre e no revezamento 4 por 100. O Bande Cidade termina aqui, mas continua na internet. Acesse o nosso site e reveja todas as reportagens exibidas hoje na edição da internet. Aproveite também e dê sugestões de matérias em nossos perfis no Facebook e Twitter. Você fica agora com as notícias principais do Brasil e do mundo. Vem aí o Jornal da Bande. A gente se vê amanhã. Boa noite. Vem aí o Jornal da Bande. Vem aí o Jornal da Bande. Vem aí o Jornal da Bande.